Trezena de Santo Antônio Esta oração pode ser rezada individual ou em família. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial para todos os dias. Ó grande confessor e doutor da Igreja, Santo Antônio de Pádua, confiando na vossa incomparável bondade e no grande poder de intercessão que tende junto de Deus, a vós me dirijo nesta trezena, que vos ofereço. Vós que sempre tivestes compaixão aos necessitados, aos que sofrem, voltai para mim o vosso olhar de bondade e alcançai-me a graça que eu vos peço. Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e peça a graça que você deseja receber através dessa trezena. Santo Antônio, fazeis que durante estes dias que vos consagro, eu aprenda de vós a amar melhor a Deus e ao próximo. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo Antônio, rogai por nós que recorremos a vós. Quinto dia. Palavra de Deus. A tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não decepciona. Palavra do Santo Antônio. A esperança é a expectativa dos bens futuros. Aos desesperados falta a coragem para progredir. Oremos. Senhor, como faz bem ter esperança e cultivar a esperança. Em vós nossas esperanças sempre encontram respostas. E a cada resposta que vem de vós, nasce uma nova esperança. Nós vos pedimos, Senhor, que o nosso coração seja fortalecido pela virtude da esperança e que o nosso olhar se fixe lá onde se encontram as verdadeiras e eternas alegrias. Com Santo Antônio, renovai as nossas esperanças em Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração final. Lembrai-vos. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus, filho querido de Maria Imaculada, que nunca se ouviu dizer que fosse por vós abandonado aquele que a vós recorrestes. Implorando a vossa proteção, animado por igual confiança, venho a vós, ó fiel consolador dos aflitos. Prostro-me aos vossos pés, e pecador como sou, ouso aparecer diante de vós. E eu peço, não rejeiteis, pois, a minha súplica, vós que sois tão poderoso junto do coração de Jesus, mas escutai-a fervorosamente e dignai-vos a atendê-la. Amém. Responsório. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam e se retiram. Diga-no àquele que o viram, e diga-no aos paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro e a morte. O fraco torna-se forte, e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Ladainha de Santo Antônio, Juntos, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Íntimo amigo do Menino Jesus, rogai por nós. Servo da Mãe Imaculada, rogai por nós. Fiel Filho de São Francisco, rogai por nós. Homem de Santa Oração, rogai por nós. Amigo da Pobreza, rogai por nós. Lírio da Castidade, rogai por nós. Modelo da Obediência, rogai por nós. Amante da Vida Oculta, rogai por nós. Desprezador das Glórias Humanas, rogai por nós. Rosa da Caridade, rogai por nós. Espelho de Todas as Virtudes, rogai por nós. Sacerdote segundo o Coração do Altíssimo, rogai por nós. Imitador dos Apóstolos, rogai por nós. Marte do Desejo, rogai por nós. Coluna da Igreja, rogai por nós. Zeloso Amante das Almas, rogai por nós. Propugnador da Fé, rogai por nós. Doutor da Verdade, rogai por nós. Batalhador contra a Falsidade, rogai por nós. Arca do Testemunho, rogai por nós. Trombeta do Evangelho, rogai por nós. Convertedor de Pecadores, rogai por nós. Estipador de Crimes, rogai por nós. Restaurador da Paz, rogai por nós. Reformador dos Costumes, rogai por nós. Triunfador dos Corações, rogai por nós. Auxiliador dos Aflitos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Ressuscitador dos Mortos, rogai por nós. Restituidor das Coisas Perdidas, rogai por nós. Glorioso Tramaturgo, rogai por nós. Santo do Mundo Inteiro, rogai por nós. Glória da Ordem dos Menores, rogai por nós. Alegria da Corte Celeste, rogai por nós. Nosso amável Padroeiro, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, oração final. Alegre, Senhor Deus, a Vossa Igreja, a solenidade votiva de Santo Antônio, Vosso confessor e doutor, para que sempre se ache fortalecido em socorros espirituais, e mereça alcançar os gozos eternos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.